Tenta um contra-ataque, o Carlitos Tevez, passou o Marquise, o Lioriente acompanha por baixo. Grande recuperação de Tarabit, mas na sequência o Carlitos Tevez ganhou o lance. Ele tenta chegar no fundo, passe para o Lioriente, que erra! Chegou ali o Steiner, defesa milagrosa de Abiatti! Insistiu o Carlitos Tevez, apareceu para o corte na sequência, o De Jong vai para o fundo, o Marquise, o lance para o Carlitos Tevez, vai no fundo aqui, o Lichten, o Lioriente e a Abiatti! Gol! Gol da Juventus! Lioriente! 43, quase 44 minutos de jogo do primeiro tempo no San Siro, um duro golpe para o Milan, que era a melhor do jogo, um espaço mínimo para Marquise! Lioriente estava esperando o passe, o passe aconteceu e a Juventus sai na frente, décimo primeiro gol do Espanhol no Campeonato Italiano, o Marquise conseguiu encontrar o Carlitos, o Steiner vai no fundo! Encontra o pé direito, o Certeiro de Lioriente, que mete na rede, no detalhe para você! Carlitos, bota na frente, chegou ali, deu um carrinho no vácuo, o Rami, Marquise, o Carlitos, abate para frente, Montonivo também, ficou ruim para o Carlitos, a Zamua! Jogada esquisita, a Zamua, hein? Pirlo, Carlitos Tevez, de frente para o gol, vem o Carlitos, vem o Carlitos, é o Rami! Gol! 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 Gol da Juventus! Carlitos Tevez, o artilheiro do Campeonato Italiano, agora com 15 gols e forma isolada! Deixaram ele bater de frente para o gol do Lamiati, e aí o Argentina é mortal! Uma comemoração espetacular do tamanho do gol dele no San Siro! Um chute mortal, Certeiro em cima, na trave e na rede do Lamiati! No detalhe para você, o segundo gol da Juventus! Numa grande atuação do Milan, quem marca é a Juve outra vez, com o monstro Carlitos Tevez! Milan 0, Juventus 2, deram espaço para o Carlitos e saiu esse golaço no San Siro! E aí